Então vamos lá né gente, eu vou mostrar aqui pra vocês hoje como criar template O template ele é um... A gente cria uma lâmina pra colocar as fotos dentro pra organizar as páginas do álbum Eu vou mostrar pra vocês aqui do jeito mais simples e depois a gente vai dificultando, tá bom? Vamos lá, primeira coisa, vamos aqui abrir o Photoshop e vir em arquivo Novo Aqui ó, a largura vai ficar com 60, altura 25, resolução 300, pixels por polegada E aí a gente vai dar um OK Aqui abriu, essa aqui será a lâmina do meu álbum, do tamanho de 25 por 60 O que que eu vou tá fazendo aqui? A primeira coisa, a gente vai vir aqui nessa lateral aqui ó, e pegar essa régua e puxar ela E ela vai travar aqui no meio ó, do 30 ó Esse aqui será o meio da... o meio da lâmina, onde o álbum ele vai dobrar E agora o que que eu vou fazer? A gente vai vir aqui em... visualizar E aqui, nova guia Vertical, a gente vai pôr meio centímetro 0,5 Agora, vamos voltar aqui em visualizar novamente Nova guia Agora, a gente vai mudar agora para horizontal E vai colocar... meio centímetro Agora, aqui embaixo novamente A gente vai colocar 24,5 Vamos lá visualizar Nova guia 24 Em meio Dá um OK Beleza Beleza, agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui ó, vou vir aqui nessa... nessa régua aqui Posso arrastar e travar ela aqui no meio Ou... vim aqui em visualizar novamente e colocar a linha aqui no meio Ok, mas... vou arrastar aqui a régua aqui ó Vou colocar... doze e meio Pronto Pronto Aqui eu vou pegar essa aqui E vou colocar em... quinze E vou colocar em... quinze Agora voltando aqui o que eu vou fazer? Vou vir aqui ó... nessa ferramenta aqui ó... ferramenta retângulo Agora aqui eu vou criar... com retângulo Eu vou vir aqui ó... nesse quadradinho aqui ó... clicar nele... vou colocar uma cor... meio cinza... acho que essa cor aqui tá legal... Então OK Agora eu vou voltar aqui novamente... vou dar uma CTRL T... só pra mim... ajustar ela certinho aqui... beleza... agora eu vou vir aqui novamente e vou criar mais um... Mais um template... Mais um template... A cor tá mesmo... vou dar um CTRL T de novo... que eu posso arrastar... pra mim colocar no tamanho certinho... pra o álbum ficar padronizado... aí... Vou dar um ENTER... pronto... a primeira parte do nosso template tá pronto... agora eu vou... mostrar pra vocês como colocar as fotos aqui dentro... o que que eu vou fazer... eu vou vir aqui né... nesse retângulo 1 aqui... que é o primeiro... Criar uma camada... Criar uma camada... no 2 eu vou fazer a mesma coisa... criar uma camada... Criar uma camada 3... Agora aqui ó... entre a camada 1 e o retângulo 1... eu vou apertar a tecla ALT do teclado... e vou... colocar meu mouse aqui... entre as duas... eu vou dar um clique... Vou fazer isso a mesma coisa com a camada 2. Beleza. Agora eu vou vir aqui na camada 1 e vou converter em objeto inteligente. Na camada 2, a mesma coisa. Converter em objeto inteligente. Beleza. Feito isso, eu já posso colocar minhas fotos aqui. Vou vir aqui na camada 1, vou clicar com o botão direito do mouse e vou colocar substituir conteúdo. Então eu vou colocar essa foto aqui. Vou botar um CTRL T. Pra me ajustar ela aqui, direitinho, bonitinho. Aí. Aqui eu posso vir aqui nesse cadeadinho aqui, ó. E nessa letrinha L. E aqui eu posso estar diminuindo o tamanho da foto. Posso colocar ela assim. Ou diminuir ela um pouco mais pra ela ficar aqui dentro desse template. Vou colocar ela maior que eu acho que vai ficar mais interessante. Agora eu vou vir aqui na camada 2 novamente. Vou clicar com o botão direito do mouse e colocar substituir o conteúdo. Vou clicar com o botão direito do mouse e colocar substituir o conteúdo. Vou vir aqui. E selecionar essa foto. E inserir. Vou dar um CTRL T. Aqui. A foto já está aqui. E agora é só ajustar ela aqui dentro. Dão um ENTER e pronto, está pronta a diagramação da minha primeira lâmina dual. O que eu vou fazer? Vou dar um CTRL H para tirar as guias e apertar a letra F do teclado para ver a lâmina no tamanho maior. CTRL mais. E é isso. O próximo tutorial eu vou mostrar como fazer aquelas saídas das fotos. Espero ter ajudado, se você quiser continuar acompanhando aí, eu vou estar sempre postando alguma coisa. Curte o canal aí, se inscreve, eu vou estar sempre mostrando alguma coisa bacana aí para vocês. Beleza. 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 Obrigado.